Música 1, 2 e 3 de junho Então a gente está organizando aí a quinta trilha E sexto Jeep Bros Aqui na sexta-feira A noite, a gente já tárdeis A partir das 18 horas Vamos ter uma recepção no centro da cidade E listas inscrições E solchão, assado e rupão Para conversar com os amigos ali No sábado Lista de inscrição às sete e meia Previsão largada Para trilha nove e meia Aqui vamos ter Bastante barro, bastante lavoura De arroz para andar E vamos ter um apoio do caminhão guincho Sando veículos Para aqueles que precisar, de repente o Jeep estragou Ou pode acontecer A gente traz até a cidade gratuitamente E se der fome no meio dia Vai ter comida? Não, meio dia vai ser o almoço Por conta de cada participante A gente vai oferecer No sábado Na entrega dos troféus da trilha Uma janta Que será gratuita No sábado A noite vai ter a janta no restaurante De referência Para fazer a entrega dos troféus da trilha Vai ter Jeep Cross no domingo? Vai ter Jeep Cross no domingo No parque de eventos Onde é que a gente sempre faz o Jeep Cross E o meio dia Aí vai ter o almoço também Na entrega dos troféus O almoço é por conta do Sombra? O almoço é por conta de quem quiser comer De cada participante Beleza, um telefone para contato aí O telefone para contato Pode ser o 98474343 Do Sandro